E antes das dicas de hoje, dê o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Pastel emagrece ou engorda? 80% das pessoas ficaram chocadas com a resposta. Hoje vamos ver se o pastel engorda. Afinal, quem não gosta de um bom pastel? Ainda mais daqueles feitos na hora. A verdade é que muita gente vem sofrendo e radicalizando suas dietas tentando emagrecer. Mas, muitas vezes é desnecessário. Emagrecer pode ser muito fácil. Pastel engorda ou emagrece? Quem não gosta de um bom pastel? Mas basta pegar um na mão para começar a ouvir que o pastel engorda, que vai direto para a barriga e aqueles velhos questionamentos. Você não estava de dieta? Nos meus tempos menos saudáveis, eu também já ouvi muito disso. Principalmente o meu namorado. E hoje, vou te mostrar qual pastel engorda e qual você pode comer sem culpa. Na maioria dos casos, sim, o pastel engorda. Porém, isso não é nenhuma lei e tem como se manter em dieta comendo pastel, sim. E é aquele velho paradigma. Você é o que você faz com constância. Não é comer um pastel de vez em quando que vai arruinar sua dieta, desde que isso não vire rotina. Além do mais, tem gente que tem facilidade para emagrecer. E, no caso deles, sim, podemos afirmar que o pastel não engorda. Porém, não é porque não engorda que ele é saudável. Então, o ideal é sempre tentar evitar o pastel. Já se você engorda facilmente e quer perder peso, deveria assistir esse vídeo para aprender uma técnica eficiente para emagrecimento. Pastel frito engorda? O pastel frito é, sem dúvida, o melhor de todos, daqueles de comer com gosto. Feito na hora, então, não há quem resista. Mas, infelizmente, o pastel frito engorda. E para esse, não há saída que faça você não ganhar uma gordurinha a mais. Se você se manter sempre em dieta e com uma alimentação saudável, não é um pastel frito, bem de vez em quando, que vai acabar com todo o seu progresso. O bom senso cai bem. As frituras são o que arde pior quando queremos emagrecer. Por isso, evite a todo custo. Pastel assado engorda? O pastel assado daqueles que compramos prontos em padarias já é uma opção melhor. Porém, ainda longe do ideal. O pastel assado engorda também. Porém, a massa é muito gordurosa e, normalmente, o recheio, que seria o mais saudável, é escasso. Por isso, tente evitar o pastel assado comprado fora de casa. Porém, você pode fazer o seu próprio pastel assado, adaptando receitas e recheando bem. Se você acha alguma massa de pastel com pouca gordura e sem muitas calorias, vale a pena levar para casa, rechear bem e fazer um pastel assado em casa mesmo. Observação. O recheio tem que ser uma carne magrinha ou peito de frango, não chocolate. Pastel integral engorda? O pastel integral comprado pronto é, sem dúvida nenhuma, a melhor de todas as opções de pastel. Com pastel integral, dizer que pastel engorda é mentira e você pode comer sem culpa nenhuma. Basta escolher um recheio com bastante proteína e sem muita gordura. Se você conseguir a massa de pastel integral e preparar ele em casa, ainda é a melhor opção, principalmente se for combinado com um super saudável queijo cottage. Pastel de forno engorda? O pastel de forno, o pastel de forno, também conhecido como pastelão, segue as instruções vistas do pastel assado. Quando comprado já pronto, nunca é o ideal e engorda. Porém, ao comprar uma massa e fazer o pastel de forno em casa, o resultado é que o pastel não engorda e pode sair bem saudável, inclusive. Se conseguir uma massa integral, então melhor ainda. Conclusão. Pastel não engorda. Com o vídeo de hoje, você viu que é assim possível comer pastel sem culpa e não engordar. Só depende do bom senso e criatividade para preparar o seu próprio pastel. Vale tudo para fazer seu próprio pastel. O ideal é buscar uma massa integral e ingredientes saudáveis. Ficam algumas dicas. Carne magra, camarão, manjericão, palmito, peito de frango, queijo minas, ricota. Essas são algumas dicas que temos para você. E aí, gostou das dicas? Deixe um comentário com sugestões. Se você gostou, temos muito mais. Por isso, clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não esqueça de se inscrever em nosso canal, clicando aqui para ver muito mais. Até a próxima dica!